Fala galerinha, eu sou o Marco, bem-vindos ao canal Viaje com o Marco. Hoje a gente vai falar sobre os principais motivos para o Schotterstock rejeitar a sua foto. Então, roda a vinheta! Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês darem o like aí no vídeo e se inscreverem aqui no canal. Eu vou também deixar o link do acesso ao Schotterstock aqui embaixo nos comentários. Por favor, se você quiser acessar o Schotterstock, quiser iniciar o Schotterstock, entra com o meu link e assim você me ajuda também aqui no canal. Então, vamos lá! Essa é a primeira imagem. Essa imagem aqui foi rejeitada, uma imagem minha. Ela foi rejeitada. E o motivo de ela ser rejeitada foi o mesmo motivo dessas duas outras imagens que eu vou botar na tela. Essa. E essa daqui. Então, essas três imagens foram rejeitadas. E o motivo da rejeição dessas imagens aqui foi exatamente por conta de iluminação. Então, esse é um dos primeiros motivos, um dos principais motivos para a rejeição é o motivo da iluminação. Se a iluminação estiver ruim, sua foto também não vai sair boa. Vai sair com o ISO muito alto, né? O ISO é a granulação da foto. Quanto mais granulada, mais pontinhos você vai conseguir ver na imagem. Vamos ampliar essa imagem aqui. Aí você bota numa parte escura da imagem. Você consegue ver bastante granulação. Nessa aqui, ela está editada. Então, eu tirei bastante granulação dela já. Mas deixa ela com esse aspecto meio que desenhado, né? Então, quando você tira a pixelagem. Vamos ampliar essa daqui. Ó, essa daqui dá pra ver melhor a granulação. Tá vendo? Então, isso é um dos principais motivos de rejeição da imagem. Essa daqui também. Ó, olha só. Como tá granulado. Então, se você tem uma boa iluminação, isso daqui não ocorre, tá? Essa granulação aqui não vai ocorrer porque o ISO vai estar alto. A não ser que você queira isso, né? Se você tiver no ISO automático e estiver bem iluminado, isso não vai ocorrer. Mas, se você não tiver com uma boa iluminação e tiver no ISO automático, isso vai ocorrer. Aí, o que é ISO? O que é ISO? ISO, quando você tira uma foto com o celular, por exemplo, ou com uma câmera mais simples, geralmente você não consegue escolher o ISO. O ISO é o automático. Agora, quando você tá com uma câmera aí profissional, semiprofissional, que você troca a lente, né? Uma DLSR, aí sim, você pode selecionar o ISO. Os próprios telefones, hoje em dia, tem o ISO pra você escolher também. E o ISO você simplesmente vai brincar aí com a questão da luz, né? Quanto maior o ISO, mais escuro você consegue tirar uma foto, né? Menos iluminados e precipitados do ambiente, quanto menor o ISO, mais iluminado você vai precisar desse ambiente. Então, uma boa dica é você investir aí em equipamento de luz, né? Uma iluminação, o flash, né? O equipamento de luz pra conseguir tirar fotos cada vez melhores. O próximo motivo pra rejeição é imagem com composição ruim. Então, vamos supor essa imagem aqui, né? Ela tá com uma composição até que boa. Mas vamos supor que a gente tinha uma foto assim dela. Isso é uma imagem com composição ruim. Você cortou a cabeça, cortou o sujeito da imagem, né? Então, isso é uma imagem com composição ruim. Esse tipo de imagem também é rejeitado. Agora, como você pode resolver esse problema de composição ruim? Você pode usar essa regra dos terços, tá? O que é a regra dos terços? Imagina sua câmera, esse quadrado aqui, né? Você divide ele nesses quadradinhos pequenos. E aí, a interseção aqui é onde a sua foto fica boa. Então, você coloca a sua foto, né? O motivo principal da imagem nesses quadrados. Ou então, se for foto de paisagem, você divide. Por exemplo, o céu fica nesse quadrado daqui. Aí, a água, né? Vamos supor, o mar fica nesse daqui. E a terra ficaria nesse quadrado aqui. Ou então, um deserto. Uma pessoa aqui nesse quadrado aqui. Com motivo aqui no meio, né? Em pé aqui, mais ou menos na interseção. E o deserto nesses dois quadrados aqui, preenchendo o resto da foto. Então, isso assim você consegue melhorar a sua imagem. Para resolver também a questão do enquadramento, pense sempre que o cliente gosta de escrever na imagem. Então, sempre deixe um espaço em branco onde ele possa escrever na imagem. Se você não deixar esse espaço em branco, a sua imagem pode ser rejeitada por ele ou pelo cliente, né? No caso, pode ser aprovada, mas rejeitada pelo cliente aí não vai vender. Então, deixe um espaço na imagem para escrever. Para o cliente escrever. Outro motivo de rejeição é o foco, né? Esse trem aqui, por exemplo, ele está desfocado. O foco não está legal nesse trem. Essa imagem minha foi rejeitada também. E ela não foi, não consegui fazer ela ser aprovada. Essa imagem também é um guanaco. O foco dele está na bunda. Não está na cara, né? Ou nele tudo. Então, essa imagem também foi rejeitada. Ela não foi aprovada. Não consegui fazer ela ser aprovada por conta do foco. E foi um momento único. Eu não consegui tirar outra foto igual a essa. Então, o foco é primordial na imagem. Mas, se você estiver fazendo uma imagem simples, essa imagem aqui, por exemplo, eu fiz ela. Eu tive que tirar ela duas vezes. Tirei uma vez. O foco não ficou legal. Enviei, eles reprovaram e eu peguei e refiz novamente a imagem, né? Refiz novamente o clique. Se você conseguir refazer o clique, faça mais uma vez. Tire três vezes a mesma foto com exposições diferentes, com foco diferente. Para você tentar conseguir o melhor resultado possível. Enviei as fotos. Eles vão provavelmente negar algumas. Porque um outro motivo de rejeição é foto igual. Se você mandar duas fotos parecidas, provavelmente uma delas vai ser rejeitada. Isso é normal. Mas, essa foto eu fiz duas, três vezes até conseguir esse resultado que eu queria. Então, se você puder repetir a foto, repita a foto. Mas, o foco é muito importante para a sua foto ser aprovada. Um outro motivo, esse motivo é um pouquinho menor de rejeição, mas é questão de poeira, arranhões, aberrações cromáticas na imagem. Essa imagem aqui, por exemplo, tem aqui uma aberração de cor, que foi causada pelo sol. Aqui também. E aqui uma sujeirinha. Vou até ampliar aqui para vocês verem essa sujeirinha melhor. Uma aberração aqui, ó, grandona. E aqui a sujeira. Sujeira do meu monitor. Aqui, a sujeira. Vendo aqui essa sujeirinha? Isso daqui, no caso, não passou batido. Mas, quando é maior, né? Quando tem muito, quando a lente está bem suja, aí aparece mais aqui, isso daqui, e eles reprovam. No caso, essa imagem foi reprovada por conta dessa sujeira aqui. Isso é fácil de resolver. Bota no Photoshop, dá uma ajeitada na imagem, tira essa sujeira. Que vai ficar tudo certo e eles vão aprovar sua imagem. Mas, essas sujeiras, sim, são motivos de reprovação da imagem. Junto com o quesito iluminação, o ruído é um outro quesito que, geralmente, reprova a imagem. Reprova muito, tá? O ruído reprova muito as imagens. O ruído é o ISO, né? Quando você usa o ISO muito alto, como eu já expliquei, fica com uma granulação na imagem. Muito grande. Então, esse ruído é motivo clássico de reprovação de imagem. Essa daqui, por exemplo, foi uma imagem minha que foi reprovada. Todas as imagens que eu vou mostrar agora estão com um ruído muito alto. Eu vou tentar mostrar os ruídos. Algumas eu até tratei. Tem como tratar isso. Nem são todas as imagens que estão certas, mas eu vou explicar depois de outro vídeo como se trata, como tira um pouquinho desse ruído. Mas, ela fica desenhada, meio desenhada, se tiver muito alto. Então, às vezes, não tem como você conseguir tirar o ruído e eles não vão aprovar a sua imagem. Essa daqui, por exemplo, eu consegui tirar o ruído e aprovar, eu não consegui aprovar em um programa, mas em outro não. Essa daqui, eu não consegui aprovar. O ruído dela tá bem alto, já mostrei antes pra vocês. Essa daqui também, o ruído dela tá bem alto. Se eu ampliar, porque tava escuro ainda. Mas, olha como é que ficou desenhado. Tá bem desenhada a imagem. E não aprovada, por conta desse desenho, né? Desse ruído. Então, essa daqui também não foi aprovada. Essa daqui, novamente, tá meio embaçada e tá com bastante ruído aqui, ó. Bastante ruído. Também não foi aprovada. E essa daqui também, embora eu tenha conseguido arrumar bastante a imagem, dá pra ver que ela tem bastante ruídos. Você vê aqui no escuro, não sei se dá pra ver aí, mas tem bastante ruídos, tá vendo? Então, essa daqui também não foi aprovada. Essa daqui, é outra imagem que eu mostrei antes pra vocês. Dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver que tem bastante ruídos. Tá vendo? Então, isso daqui é o motivo dessa imagem não ser aprovada também. Se você tá gostando do vídeo, deixa aí nos comentários se você já teve alguma foto aprovada e o motivo dessa reprovação. Então, vamos debater aí esse motivo e conversar um pouquinho mais sobre isso. O próximo motivo, que é um clássico motivo, é marca comercial. Quando você tem marca comercial visível na foto, ela com certeza vai ser aprovada. Essa imagem aqui, por exemplo, eles podem encrencar com isso daqui, falando pra uma marca comercial. Mas ela tem marca comercial aqui. Tem também aqui no reflexo, lá atrás do vidro. E aqui do ladinho. Como resolver isso? É só tirar. Tira aqui, não tem problema. Se você tirar, não tem nenhum problema. Ela vai passar. Pessoas também. Se você não tiver autorização de pessoas, você provavelmente não vai conseguir passar uma foto. Essa daqui não tá aparecendo ninguém, então ela foi aprovada. Mas se tiver aparecendo o rosto, ela provavelmente não vai ser aprovada. Essa imagem aqui foi aprovada em um site, mas foi rejeitada em outro, por conta de direito dessa propriedade. Essa daqui é a mesma coisa, direito de propriedade, foi aprovada em um site e outro não. Essa daqui não foi aprovada em nenhum site de direito de propriedade de interior. Essa daqui já foi negada por conta de ISO, mas ela provavelmente também seria negada por conta de direito de propriedade. Essa daqui também foi negada por conta de direito de propriedade. Essa daqui também foi negada por conta de direito de propriedade. Essa, direito de propriedade. Direito de propriedade. Todas essas fotos que foram negadas de direito de propriedade, você pode tentar enviar elas por editorial. Depois de outro vídeo, eu vou falar como se envia uma imagem para uso editorial e qual a diferença editorial para o uso comercial. Mas essas imagens de propriedade, você pode enviar para uso editorial, que provavelmente ela vai ser aprovada. A não ser algumas certas imagens. Por exemplo, o visto aí dentro do Rio de Janeiro, você não pode enviar para uso editorial nem comercial. Não aprova essa imagem. Essa imagem aqui tem o logotipo da cafeteria e ela foi negada, pedindo para eu tirar esse logotipo. Eu fui e remorri. Então, ela foi aprovada. Essa imagem foi aprovada. Direito de propriedade de objeto antigo. Também eles pedem. Dá para ver que isso aqui é um objeto antigo. Tem até uma luminária antiga e ela foi rejeitada por conta de direito de propriedade. Novamente, essa imagem aqui. Direito de propriedade. Não foi aprovada. Direito de propriedade. Não foi aprovada. E por último, essa imagem aqui também. Direito de propriedade. Ela não foi aprovada. Então, isso é uma outra causa que reprova muito. E a última, que mais reprova, é direito de propriedade ou de pessoas. Então, você tem que ter... Existe um contrato que você faz que a pessoa permite você usar a imagem dela ou a imagem da propriedade dela para venda comercial. Então, isso você pode até descobrir aí nos sites. Um modelo de direitos de propriedade. Para você conseguir vender essas fotos e fazer com que essas fotos sejam aprovadas. No outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é isso, galerinha. Se você gostou, dá o curtir aí. Deixa aí um comentário para mim. E se inscreve no canal para ajudar. Não esquece que eu vou deixar o link aqui embaixo do Shutterstock para você se inscrever. Se você quiser se inscrever no Shutterstock, é só acessar o link e se inscrever no Shutterstock. É isso aí, até a próxima. Valeu!